Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis fuder a sua brisa E ela diz fode, fode, flambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita Transar na cabine que ela gosta de grita Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis fuder a sua Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de portal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar So gun is on the table, quer aprender inglês? Ela vem treinar boa com aula por mês Só tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do foo, quando quiser Drugs on the table, quer aprender inglês? Dois mil e trinta eu aqui rindo de vocês Aham Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, ia Tamos o comedor de prima, ia Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis fuder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo fora Bola, um tema, que bom É só um tiro, caixão de grande porte Sou um big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad É trinta, 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 trinta